A história da Joyce, ela é muito esquisita, a narrativa não se sustenta muito, ou pelo menos, no mínimo, para ser gentil aqui, suscita mais perguntas do que respostas. E a principal pergunta é, alguém que acorda seguro de que foi vítima de um atentado, de uma agressão, e não liga imediatamente para a polícia, está dando bandeira, tem alguma coisa que parece que quer esconder. Então, na narrativa toda, que só veio até uma semana depois, quase, com versões meio desencontradas de onde estava o marido nessa história, qual o papel dele, o que ela lembrava, criou-se até o Bolsoninja, o Bolsonaro deve agora invadir casas noturnas, de noite, sem ninguém detectar a presença dele, é um ninja. Brincadeiras à parte, né? Quando veio com essa narrativa, e olha, quando eu vi esse caso todo estranho, a primeira coisa que eu falei, escrevi no meu Twitter, foi, quando o tempo vai demorar para culparem o Biruliro? Só que não foi culparem, porque a Isto É, que está num papelão, que me envergonha de ter sido colunista daquele lixo, né? Produziu imediatamente uma coisa nessa linha, mas foi a própria Joyce que politizou, dessa forma. E aí ela vem falar que evitou a Polícia Federal por medo de interferência do Bolsonaro. Aí não. Aí não, Joyce. Não força. Não força. Em nome da antiga amizade, eu estava disposto a quase ignorar esse assunto. Mas aí você forçou. E quando você politiza dessa forma, tem que entrar em campo. Porque isso é preocupante. Imagina se agora a Polícia Federal, que o Brasil tem em alta conta, não quer dizer que não tenha problemas internos, mas a pessoa, uma deputada federal que sofre um atentado em casa, não vai chamar a polícia porque acha que o Bolsonaro, que é o Bolsoninja, que deve ter invadido a casa ali, né? Ou algum discípulo, controla a Polícia Federal. Joyce, você teve a resposta merecida do nosso querido general Elenco, que é sempre um fofo. E quando ele ataca algum jornalista, a Joyce já foi jornalista também e era acusada de plágio. Lá em Curitiba, a turma conhece bem. A Joyce Hasselmann era jornalista, como eu disse, mas quando algum jornalista desses, essa turma que faz fake news o tempo todo, se mete com o general Elenco, é tramontina. Tramontina. Vactivupt, corte na V. Mas é sempre feito com uma linguagem direta, porém na sutileza que só uma mente inteligente pode produzir. Então, a resposta do general Elenco, porque além da Polícia Federal bolsonarista, a deputada aventou a questão do GSI, está querendo achar um carro batido para condená-la. A imaginação vai longe. A imaginação vai longe. E olha a resposta do general Elenco. Lamento os ferimentos da deputada Joyce Hasselmann. Quanto, bom, começou nobre, lamento. Quanto a informação que divulgou sobre o GSI deve ser perturbação consequente da pancada que levou na cabeça. Espero que melhore. É muito boa essa resposta. Muito boa. Joyce. Eu também lamento que você está toda roxa. Eu também desejo que você melhore logo. Mas acima de tudo, Joyce, eu desejo e exijo mais do que desejo esclarecimentos acerca desse episódio e dessa história muito mal contada. Muito mal contada. Obrigado. Obrigado.